O que é o subsídio? O que é a economia do Timor-Leste? 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 Se é direito, vai a IHAN, vai a Foz, Kilograma, Tulumuras e Lima, Batap, Kirolima, Coto, Foremungo, Forekele. Mas é o cara que produzir na IHAN, se vê ele substituir o produto sereno. O Conselho-Ministro aprova-nos o projeto de decreto-lei, cria subsídio mensal de transporte anel, vai titular ser a cargo de direção no CHFIA, novo funcionário ser a administração pública. Ato substitui a atribuição do veículo ser a estadunidense. O Conselho-Ministro aprova-nos o projeto de decreto-lei, diretor nacional, chefe de departamento, funcionário administrativo, funcionário pública, se reta, subsídio e se reta, ihaona, careta, não devemos ser o nome ou 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 o nome. Então, o subsídio da IHAN, o governo propõe a IHAN, que vai funcionário público ser a montante de 25 dólares por mês. Vai ser a IHAN, que é chefe, e a exceção ser a 50 dólares. Vai ser a chefe de departamento, chefe de departamento ser a 75, no diretor nacional ser a 100 dólares, no diretor geral ser a 150. Vai ser a subsídio da IHAN, que vai funcionário público, no cargo de chefe de Sira, iha cálculo, balun, hanessan, subsídio da cargo do diretor-geral, o salário mensal dolar americano Atos Lima, se anulou recensia, vai aumenta subsídio necada tinan se gastar dolar americano Rihun Atos Siatolonulu Resin, vai cada ema ida iha tinan ida. Vai kargu diretor nacional, fulang ida o salário dolar americano Atos Tolonulu, vai aumenta subsídio kada fulang dolar americano Atos ida, significa cada tinan se hasai osan dolar americano Rihun Atos Hat Lima Nulu Resin, vai ema ida. Cargo Diretor Municipal Fulano Ida o salário dolar americano atos tolo hat nulo resinenho aumenta o subsidio kada Fulano dolar americano atos Ida, sehassai o sandolar americano rihun atos hat nulo resinenho lima resinenho kada tinan baema Ida. Cefi Departamento o salário mensal dolar americano atos tolo san nulo aumenta o subsidio kada Fulano dolar americano hitun nulo resinenho lima kada tinan Ida sehassai dolar americano rihun atos rua hitun nulo resinenho baema Ida. Kada cefi seksang o salário mensal dolar americano atos Ida walunulu aumenta o subsidio kada Fulano dolar americano lima nulu sehassai o sandrihun atos Ida walunulu kada tinan baema Ida. Kada bese o subsidio nipak ni baema Ida inflação. Se a inflação, claro que há efeitos, o impacto vai ao consumidor. Se a inflação, também foi um subsídio, normalmente o mercado reage, o fôlego agora aumenta. Agora, o funcionário público não representa a porcentagem da população timor-leste. Claro que não representa a maioria da população timor-leste. O Estado empregador, a maioria da população, não a maioria dos consumidores. Não tem impacto no país dos consumidores, enquanto a inflação sai. Então, para os consumidores, não é bom ter acesso para o preço barato. Não é bom ter acesso para a qualidade dos produtos. O decreto ainda não é subsídio para o consumidor, ou para o funcionário público, não é bom ter acesso para a inflação. Então, foi essa referência. Quando o governo, foi, medidas, deu-se programa de cesta básica, não foi inflação, não é bom ter acesso. Ele deu-se, por exemplo, as necessidades básicas. Ele deu-se, por exemplo, as minhas dados, quando comparo com a pesquisa da BEMHAL, a inflação e a parte, a parte, asma que, também, não impactam mais esse subsídio. Também, a minha, foi opinião, foi opinião, também não é decreto leitiano, foi opinião, que espera que o governo for subsídio, mas, bem, a parte, se ele mostra, tem que ser controla, e a parte, o mercado, mas, então, o perador econômico, ele deve, ali, maria folia, também, ele deve, prejudicar ele, vai, a consumidora. Hareba, economia, timor-lesse, nebda, da unha, lula, dunga, estável, no governo, esforço, cria, subsidio, oi, oi, de recuperar a economia, railaram. Tui, reitor, um, as, Adolmando Amaral, subsidio, la, forma, nebda, clio, ato, recupera, a economia. Também, oi, ato, subsídio, las, por, medan, ve, dia, subsídio, ita, velho, foba, ita, ni, pobo, mos, velho, foba, ita, ni, funcionare, si, ma, b, necessidades, básica, ita, ita, pobo, ita, ni, funcionare, si, ni, depender, po, produtu, importação, tamba, produtu, local, e, rai, laran, ita, la, preparado, no sector privado, nos, la, ajuda, goberno, sir, para reinvestimento, para, atrasar, produção, rai, laran, sin, ita, cato, subsídio, roti, ita, fo, mas, possan, ser, ane, helai, ita, ne, belai, tabeli, oras, olor, ne, posan, sa, belio, tambe, ita, ne, necessidades, sobriga, entao, ita, depende, rotu, produtu, importazan, tambeli, ita, ten, buko, formacero, la, vela, forma, subsidio, ok, formacero, me, tabeli, halal, cria, condições, para, sector privado, sir, halal, le, ne, vea, assegura, sector privado, sir, no, investe, osan, i, 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 pa, imo, totu, vela, sesu, pa, credito, mai, vei, ten, haré, catat, proposta, ne, vei, si, apresenta, baban, para, atreta, an, credito, ni, ato, investe, i, a, i, ne, vei, no, programma, o, ensaio, a, us, i, i, ne, ma, ita, vei, re, ita, vei, le, e, i, 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 tem, baran, para, to, lor, e, para, de, c, e, no, minima, saiba, 1% ou 2% do, alem, de, ni, e, a, grafica, ne, oposta. na, saunibidiak, entre parceiro sirau enjira implementa politikanei. Precisa honestidade, honestidade emma sirnebemak abambairua, halo parte, governo fofiad ato sirasai parceiro governo iniam para atubele fornece aihan local baia cesta básica. Cari, emma negocio sempre negocio. Nihakara kamanang e nebemak botliu. Entao, se ite hilisala emma nebemak la honestu nila osso safali produtos sussirailara. Mas nia bele, horro sirailiu, ke fos idabahida dalrum e talabel distingui. Lá skala batari idabahida e talabel distingui. Foremungo idabahida e talabel distingui. També idanema ka politika idanediak, mai beirei implementa saun, precisa ira coordena saun nebemak diak entre ministérios sirnebemak e realação ba malo. E papel a agricultura tenki boote nabah. Parato garanti a produtos sirnebemak mai ussi railara. E agorra dadao vai ser ministro da agricultura. També idanei laiha, laiha competencia mekaini niyan, liu liu selen, hoci mekaini niya parte. Mai be, atu harer dihengkata, ministro da agricultura, laoho, plataforma, nebemak agor iha, liu liu politika ministro niniyan, oi insama khalo ligação rural urbana atu fan produtos da agricultura. Liu si mekainismo loza niniyana, ame garantia dihengkata produtos tenki mai ussi agricultore sirne. Tamba, ni saibu se agricultores ni oramatan ame hatene, ni saiba consumidores ni ni precija ame hatene. Hare ba situaçao ni be akontese da daunie ietanirailaran, povos seiteros, no funcionario público sira ladunia atividade e serviço, mai be, governo fote decisão atufo subsídio ba funcionario público sira, diretor executivo CEPAT, João Boavida, explica, kare que subsídio ne implementa se ramoso injustiça e a sociedade nilet. O sugoverno atutau atenção ba serviço funcionario público niyan, ato serviço diakliutan relaciona o atendimento ba público. Se cari o máximo sirne aplicativo, tambareit o contexto covid-19 niyan, anuê ita criana injustiça social bótida. E a sociedade lara, tambareit atene ca da mairia oitenta porcento, mores e as zonas rurais. E anuê susarba sira atu retanei cinquenta cêntimos, lima polucena atu mores lorora susarba. Agora, funcionario público sira, e sirap simu barra gaitua, sirei salario permanente, regular. A receita facilita o grupo idar, que nini a situaçao social, política e econômica estável, e o contexto covid-19 niyan, e da se iha moça tam politica subsíriva sira, anuí ta criana, discriminação bótida, maghalai bai e injustiça social. Né vini empate, né mané? Haló, belcria descontentamenti da clé amyotan e a sociedade lara. Bom, iha referência iha, cesta básica. Cesta básica, né moça atu, haqbit, haçai, produção, no nível produtividade, nia agricultor sira iha zonas rurais. Anuí, agora, ita precisa haló, levantamenti da, atu, su fali, se de facto, programa cesta básica, né, iha impacto positivo, em termos de haqbit, produtividade na produção agricultor, uansira iha zonas rurais, galai. Ida, né, governo, nia responsabilidade, toma atalau, levantamenti, né, roda hatena, diha, política, subsídio, a cesta básica, funciona até vez galai. Se, quando vai, e, 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 funcionário público, ser, né, hau, beledihan katak, va, po, o maioia, sei lá iha, beneficida. Ja, at, haqbit, ve, e, interesse público, nia hor, relação va, funciona, va, subsídio, va, funcionário público, sei lá iha. Ora, mesmo que, e, ta, fo, va, funcionário público sira. Resultado final, mané, funcionário público sira, tem que, haqbit, ser, né, serviço, qualidade, serviço, né, hodi, atender público. Relacionar o projeto decreto-lei tu ir diretor-geral gestão patrimônio estado, januário da gama katak, subsídio mensal transporte, batitular sira iha cargo chefia, nova funcionário sira administração público, ato substitui atribuição veículo estado. atingan oi mai, utiliza saun, careta iha nivel de cargo chefia, liha diretor geral, diretor nasional, la hanesa non ho pratica durantene. Durantene, diretor geral sira, cargo chefia sira iha diretu, atu hetam, fasilidade hanesan, careta estado ho di, usa, diariamente, hoxe uma mai kantor, kantor ba uma, ba reunião, ba halo viagen. Mas, tinan oi mai ta comeza a introduziona, tamba, hetam na subsídio de transporte, portanto, tinan oi mai ne, cargo chefia sira, la hetam na ona be direto hanesan, sira-sira se iha responsablerade, basira niha transporte rasek. Portanto, carretta ho tuotu, nebema kohino temine numero, se itau iha de, pul, ministero, cargo chefia sira, husi uma mai, husi, edifício bafale, sirene uma responsablerade rasek. Portanto, carretta estado, se iha usade, iha periode de horar serviço nha lana. Ida nema kita haloppa, depois de tabele contribuiu na ba, redução, despesas, manutenção no idabe, combustíveis niniha. Relaciona o subsídio nibefo ba funcionari público sira, vendedor mercado taibésimos, lamenta horazão, tamba povo barak, seiteiros, no balun, se relai lona ocos, tangnei, husuba governo, a total atenção ulog ba povuk, bit like sira ni moris. O governo, o decreto lei, o subsídio ba funcionari, anta povo bussira be, kia kumukit, nes, halas e dan. Povo barak, makara kia kumukit. Agora, estrada rural, maca ad, bota tutu la lao. Agora, debate falo o san, ato foali ba funcionari, funcionari ne iha salari, fulam funcionari simuasan, tabe povo bussira kik ne, simuasam fulam inbe. Istrada rural, maca ad, bota tutu la lao. Debate falo o san, bota fali, funsionari, funsionari ne kan dia, kia 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 kia, kururu raja ne kan dia, e strada det, painu ku cia kia kia youshia nha handa, segala ita vad, ba desa. Rairazi am, besuar, tutu la lao. Agora, este debate falo o san, ba funcionari ne iha. Iha, itaha re induna sa'an dit, anta sedau gresolvim du. To, gora. Bu bo de, si leela loanookayos. Tamba saitta buko. thiungu naka kia 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 kak cannot o san, pa pa boli funsionari. Obrigado. Obrigado. Obrigado.